É com enorme gosto que me associo às comemorações do Dia Nacional do Farmacêutico. Neste dia, quero evocar os mais de 15 mil farmacêuticos que, num período tão exigente, assumiram um compromisso com a saúde de todos os cidadãos. Ao longo dos últimos meses, num período que exigiu de todos nós um empenho sem igual, estivemos unidos em torno deste grande desafio, vencer a pandemia e continuar a garantir os melhores cuidados de saúde a todos os portugueses. Agradeço a cada um dos farmacêuticos que, nas suas diversas áreas profissionais, muitas vezes com sacrifício pessoal e familiar, prestaram um serviço público irrepreensível durante as diferentes fases da pandemia de Covid-19. Das análises clínicas aos assuntos regulamentares, da distribuição farmacêutica ao ensino, da investigação clínica à indústria e, naturalmente, passando pelas farmácias comunitárias e hospitalares, em todas estas áreas, os profissionais de farmácia mostraram estar à altura. Assumiram um papel de parceiros ativos da saúde ao lado das pessoas, das comunidades, dos hospitais, dos centros de saúde, dos laboratórios, da universidade. Nunca duvidei deste nível de empenho e compromisso que se refletiu no apoio prestado aos portugueses e ao sistema de saúde, com particular relevância ao Serviço Nacional de Saúde. Creio que este sentimento de gratidão e reconhecimento é comum a todos os portugueses. Este é um legado que vos deve orgulhar, que nos orgulha e que todos devemos conservar. Demonstraram, como designou o nosso querido Dr. António Arnaud, que são, de facto, a mão longa do Serviço Nacional de Saúde ao exercerem a vossa missão com determinação em diversas frentes. Permitam-me uma referência particular aos farmacêuticos comunitários, que mantiveram as suas portas abertas para atender às dúvidas e aos receios das populações, enquanto continuaram a dispensar os tratamentos a todos os que deles precisavam. E, naturalmente, uma menção a todos os farmacêuticos hospitalares, que nunca fecharam a porta à procura de soluções de maior proximidade, com o objetivo cimeiro de responder às necessidades dos doentes, em particular os que apresentavam dificuldades relacionadas com mobilidade, distância geográfica ou capacidade socioeconómica. Jamais esqueceremos a dimensão da aprovação coletiva a que todos fomos sujeitos. No entanto, vouvidos estes meses, possuímos clarividência adicional. Acresce-se que estamos muito perto de atingir a marca de 85% da população portuguesa totalmente vacinada. Por isso, este é o tempo de enfrentar os desafios com uma renovada confiança e de reiterar o nosso compromisso com os cidadãos e com o futuro da saúde em Portugal. Vamos prosseguir a política nacional de saúde e, naturalmente, a direção do Serviço Nacional de Saúde, garantindo sempre uma correta aplicação e utilização, de forma sustentável, de recursos, avaliando sempre os seus resultados e pugnando pela melhor qualidade. A tónica no Serviço Nacional de Saúde é, para nós, creio que para todos os portugueses, essencial. Temos de continuar o caminho de tornar o Serviço Nacional de Saúde mais justo e inclusivo, com mais respostas de proximidade, mais ajustadas às necessidades da população e posicionando as pessoas com doença no centro do sistema, no centro das nossas respostas. Por isso, para além da afetação de mais recursos ao Serviço Nacional de Saúde, vamos continuar, tal como defendido no programa do Governo, uma política de desenvolvimento económico focada nas pessoas e em três vértices. A qualificação do acesso, a motivação dos profissionais de saúde e o investimento no Serviço Nacional de Saúde. O papel assumido hoje pelo farmacêutico, nas suas diversas áreas profissionais, envolve atividades de elevada complexidade técnica, cujos reflexos não se singem ao bem-estar e à saúde dos doentes. A atividade do farmacêutico tem também reflexo em aspectos mais transversais do sistema de saúde e que podem contribuir para a sustentabilidade do nosso Serviço Nacional de Saúde. Em resumo, hoje os farmacêuticos servem não só à saúde de cada um dos seus utentes, mas também à saúde da sociedade. Temos, portanto, um caminho comum a percorrer para além daquilo que já percorremos. O Ministério da Saúde atribui especial prioridade à melhoria dos cuidados de saúde prestados às populações em tempo, em qualidade e em segurança. E esta é uma meta absolutamente indissociável da prática farmacêutica que deve continuar a ser de excelência, radicada na cooperação, no diálogo e no estabelecimento de relações estáveis e de qualidade. É esta a nossa visão para a construção de um país mais progressista, a bem da saúde, da felicidade, da qualidade de vida e da longevidade dos nossos concidadãos. A saúde é, enfim, um projeto em permanente construção. Contamos, e sobretudo os portugueses contam, com todos os profissionais de farmácia. Desejamos os maiores sucessos às diferentes iniciativas comemorativas deste Dia Nacional do Farmacêutico, com o qual também nós nos honramos de colaborar.